Mário 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 Got a tá malouco, timeoso Cavalo tá malou Galô está malouco, maluco, 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 maluco He vende cavalo Mano vai, mano氏 de cavalo He vende cavalo, mano vai, mano vai de cavalo Vai de cavalo Cavalo a casa ao gajo Cavalo a casa ao gajo E Jabilante carrega Semana sem comer